Fala galera, Rafa Lopes do Clã Piratas do Cadê me trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês novamente The Sims 4 E galera, nós estamos praticamente ricos nesse The Sims aqui Nosso carinha estava gordo, então a gente precisava malhar um pouco Eu comprei algumas ferramentas aí para nos ajudar e nós conseguimos, deixa eu acelerar Nós também conseguimos já uma namorada, conseguimos também, o que mais? Academia aqui, mini-academística Nós já somos, acho que gerente ou dono, cara, de uma empresa, deixa eu ver aqui Somos chefe de desenvolvimento, ou seja, a gente é fera A gente não precisa de mais nada, galera, a gente está top Vai, dorme aí, dorme Isso, tá, deixa ele dormir só para a gente conseguir aqui E galera, eu descobri um jeito que você ganha dinheiro aqui nesse jogo igual água, cara É, não é igual água, né, porque água você não ganha Tecnicamente você paga pela água Mas beleza Aí deixa ele ir lá no banheiro Tomar, dar mais um sono rápido aqui O esquema, galera, é você ser programador aqui Pelo que eu descobri, é o que mais paga Você programa, desenvolve um plugin E taca-lhe o pau, velho E já era, entendeu, galera? A gente pode tomar uma refeição rápida Uma coisa boa que te alimenta bem e não engorda é o cereal Então fica a dica aí se o seu carinha está gordo, cara É dó de ser gordo Tá bem que eu não sou gordo Tá Bem, a gente pode também, galera, fazer o seguinte Aqui, trabalhar como autônomo Depois nós vamos ver isto Bem, o que é bom, galera Pra você ser promovido na empresa É você sempre completar esses objetivos aqui Completando ser promovido Se você não completar, cara, esquece Você não vai Vamos trabalhar Tá Até ele chegar do trabalho Vou cortar isso aí logo Beleza, galera Acabou o nosso expediente aqui Já chegamos em casa Olha só que bonito Recebemos aí 624 reais Ou dólar Enfim Tá, hoje eu vou liberar pra comer alguma besteira Muito besteirada A gente pode depois melhorar um pouco Nossa diversão Vai comer Isso Essa aqui é a pessoa que nós conhecemos Chame para entrar De tranquilização Bom, mas o prato é meu Eu que fiz essa comida Pra que vocês ficam trocando de cadeira Isso, dorme lá De boa Assim que acordar Nós vamos terminar aqui De fazer o trabalho autônomo Certo Beleza Estamos numa quinta-feira no jogo Vamos lá Fazer o trabalho autônomo Rapidamente O que é legal é que agora os Sims são multi-tarefas Então a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo E isso é bom Depois daqui vamos jogar Tem que jogar E aí vamos dormir Ai cara, logo Beleza Deixa ele ir dormir Conseguimos 300 pila Só fazendo isso daqui Beleza Agora a gente tem que conseguir aqui na empresa O verde, né O verde máximo Para que nós possamos ser promovidos Vamos lá Vamos lá E vamos trabalhar Mas sai Beleza Mais uma vez Vou cortar isso aqui Beleza Chegamos novamente do trabalho Bem galera O problema de você ser um chefe É que você tem muito problema na empresa Ou às vezes não, né Mas no meu caso eu estou tendo bastante problema Então meu carinha já chegou triste E isso não é legal Melhor não é jogar videogame Isso Vai lá jogar lá Divirta-se Daqui A gente pode fazer Uma academia básica Acelera isso aí Daqui a gente pode vir para cá Levantamento de peso E depois o exercitar-se Assim a gente não engorda Quebrou lá o negócio A gente pode pesquisar também Dicas para enagrecimento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos conseguindo ir daí Legalmente Estourando tudo lá aqui a gente pode comer isso depois que eu acordar beleza bem cara tá bem legalzinho ter o meu T-Sims aqui a gente tá com bastante dinheiro eu não quero gastar agora galera esse dinheiro tem outros planos nossa já se passaram um ano vai carinha come ai hoje já é o fim de semana do jogo ah que bom beleza vamos comer isso ai ah nem sabia que tinha visita em casa um vídeo para entrar cadê limpa isso ai isso beleza vamos dar uma malhada o que essa mulher olha tudo que eu faço eu não sei compre Esquisa, procure arte... Ah, deve ser... Glarg Baphna! Beleza, nível 6 de habilidade. Beleza, estamos ficando bombadinhos, galera. Quem que tá ligando? Não quero você aqui na minha casa. Minha casa é minha vida. Chaves! Beleza. Tá, estamos quase lá. Estamos felizes. Vamos conseguir o par de ninho. E aí galera, então é isso aí. Vou ficar por aqui. Basicamente eu só quero emagrecer e ficar forte. Ficar bonitinho. E é isso aí. A gente já tá bem aqui na nossa vida em The Sims. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram deixe seu joinha favorito. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. E é isso aí cara. Divulga o canal aí pra todo mundo que você conhece. Se você quiser. E é isso. Confere o último vídeo. E curta nossa página no Facebook. Valeu. Até mais. E... Fui! 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 Obrigado.